Eu nunca vou conseguir acertar essa jogada, eu desisto! Ô Ace, deixa eu te contar uma história. Um dia eu vi um cara fazendo uma jogada incrível na TV. Aí eu vim pra cá, pro centro comunitário. Pra cá? É, aqui é como se fosse minha casa. Então, eu treinei aquela jogada todos os dias. E quanto tempo você levou pra acertar? Eu ainda não consegui. O quê? Você ainda não conseguiu? Não, mas eu tô tentando, cara. Um dia eu consigo. Não acredito que eu tô começando no mesmo lugar onde você começou, Shakes. Pode acreditar. Não consigo imaginar a vida sem este lugar. O que tá acontecendo? Ninguém falou pra você? Ele vai ser demolido? Demolido? Não, mas... Quem faria isso? O Invencível e o United comprou o centro comunitário. Agora o Vinci e o Scarra vão demolí-lo. Talvez eles construam um centro comunitário melhor pras crianças, não é? Eles vão construir um spa para atletas ricos. Ei, sabe quanto eles cobram uma manicure? Se livre, é um matador. Tá legal, tá legal. Não tá mais aqui quem falou. E aí, eu posso ir pras minhas férias agora? Lá vai o conselho do Tchou Canhota, bicho. Fica frio pro programa de TV de hoje à noite. É, não deixe ninguém falar sobre o centro comunitário e como o Vinci vai destru... Ah, legal. Vamos aproveitar as férias. É isso aí. Vocês têm que relaxar e aproveitar a folga. Vamos nos ver nonistosos contra os superastros. Vai ser bem divertido. Na semana que vem, os Super Strikers enfrentam os Super Astros, uma equipe formada pelos melhores jogadores da Super Liga. E para falar sobre esse amistoso homem que faz com que jogar futebol pareça fácil. Bem-vindo, Shakes! Olá! Oi, todo mundo. Tudo bem? Obrigado, Rob. Então, Shakes, o amistoso contra os Super Astros. Os 11 melhores jogadores da Super Liga contra... Os Super Astros? Essa foi boa. Falando sério, dizem por aí que não vão vencer este jogo. Os Super Astros estão muito fortes este ano, mas todos estaremos lá para nos divertir. O principal não é o resultado. O que importa é entreter os torcedores. E falando em entreter, temos um convidado surpresa. Ah, é? Sério? Ele é o jogador condecorado do time de Astros que joga semana que vem. E seu time deu muito trabalho aos Super Strikers na última temporada. Senhoras e senhores, o capitão do time dos Super Astros, Escarra! Você! Como assim eu? Você? Ele? Eu achei que era uma boa ideia chamar os dois para conversar sobre esse jogo. Ah, fica frio. O que eu posso dizer, Rob? O time dos Super Astros vai acabar com o Super Strikers. Mas, poxa, um Spar. Os Super Astros nunca perderam um jogo. Talvez seja a minha chance de consertar isso. Hora dos Super Astros. Os Super Strikers não têm a menor chance. Você tem certeza disso, Escarra? Ah, mas é claro que eu tenho. Quanta certeza? 500% de certeza. Legal. Tanta certeza assim a ponto de jogar pelo centro comunitário? Ah, eu... Eu... Escarra. Quanta certeza você tem de verdade? Olha lá, hein, Escarra. Você tá brincando, né? Você tá com medo? Não tô, não. Legal. Estamos combinados. Beleza. O jogo acaba às quatro da tarde. Vamos vencer e seu centro comunitário vai acabar indo pelos ares. Parece que esse amistoso não será tão... Amistoso quanto parece. Por que ficou tão irritado? Se é tão importante assim, é fácil, é só voltar atrás. Não podemos voltar atrás. Você fez uma promessa na televisão. Seremos motivo de riso na Super Liga. Vince, eles só ficam com o centro se derrotarem o time dos Super Astros. E isso é impossível. Eles vão fazer papel de bobos. Eu sei disso, você sabe disso. E o Sheik sabe disso. Só garanta que os Super Astros estejam motivados para vencer. Extremamente motivados. Sheik, com todos os seus companheiros de time de férias, será que esta é a hora certa para um desafio tão grande? Sem comentários. Os Super Strikas vão fazer algum treino específico nesta semana? Eu... Nós... Estaremos prontos. Pessoal, vocês estão prontos para mim? Podia ter jogado melhor, cara. É estranho sem o resto do time aqui, né? Seria bem melhor se estivessem aqui para treinar com você. Dá. Obrigado por me avisar, Paulão. Olha, se liga, eu tenho um exercício melhor para nós. Usar os dedos. Desculpa aí, eu estou de férias. Não deixe mensagem porque eu não vou retornar. Tchau. Um salve para todo mundo. Eu estou no meio das minhas férias sensacionais, surfando muito numa ilha tropical paradisíaca. Pode parar, eu digo o Canhota. Oi, Joe. Eu preciso que você e o pessoal... Você achou que eu ia atender o telefone nas férias? Deixa a sua mensagem. Conseguiu alguém? Acho que você está sozinho. Quero agradecer ao Ninja e ao Cosmos por que deixaram a gente usar o CT para treinarmos contra os estraicas. Amo vocês. Sem problema. Nossos uniformes de super astro já estão prontos. Vou aproveitar a oportunidade para dizer que é uma honra ser o capitão deste time. Um time de lendas. Nos últimos meses fomos inimigos, mas na semana que vem estaremos unidos lutando contra o inimigo comum, os Super Strikas. Isso é só um amistoso. E como já não fosse motivo suficiente para darmos 100% de nós neste jogo... Eu espero que um carro esportivo novinho em folha seja. Com os cumprimentos do Invincivil United. Somente depois de vencermos. Viva os Super Strikas! Os super astros vão perder! Vai, Shakes! Vai, Shakes! Viva os Super Strikas! Vai, Shakes! Vai! Vai, Shakes! É inútil! Eu não consigo fazer isso sozinho! Ô, irmãozinho! Capitão! Pessoal! Ainda não aprendeu que nunca pode desanimar? E então, conseguiu aquele telefone? O vermelho grandão, senhor? Instale no meu camarote em Strikaland. Esta vai ser minha linha direta da demolição. Certo, senhor. Depois? O jogo acaba às quatro da tarde. Os super astros vão vencer. Neste exato momento, vou pegar minha linha direta da demolição, ligar para o centro comunitário, você vai atender e dar a instrução. Pode começar a derrubar. Neste instante, as bolas de demolição vão estar posicionadas para começar. Pouco depois do fim do jogo, o centro comunitário vai estar em ruínas! Olha só, o super astros é como um time de futebol mutante! É, são os melhores jogadores da Super Liga juntos. E nós temos toda a experiência que precisamos para derrotá-los. Em algum momento da temporada, nós derrotamos cada um desses jogadores. É, lembram de quando enfrentamos o De Los Santos no México? E aprendemos o estilo brasileiro para derrotar o Dom Aldo. Ah, a gente conseguiu voar tão alto quanto o Meida! Vencemos o líquido no estádio flutuante do Hydra. O Uber? E o Scarra? Nós também o derrotamos. Se tem um time que pode derrotar o Super Astros, esse time é o nosso. É! 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 Caramba! Tem muita, mas muita gente contando com o nosso time, rapaziada! Ah, que beleza! O jogo de hoje não conta pontos para a Super Liga, mas do ponto de vista desta multidão, pode ser a maior partida da vida dos Super Strikers. Exatamente às quatro da tarde, se os Super Astros vencerem, começará a demolição sob as ordens divins. um telefone colocado em seu camarote em Strikaland vai fornecer um contato direto e imediato com o mestre de obras da demolição. Eles não querem perder tempo, né? É dia de jogo em Strikaland e hoje teremos um evento extraordinário. Não só vamos assistir todo o estilo e habilidade de um jogo dos Super Astros. Hoje, o Shakes aumentou as apostas ao enfrentar os melhores da Liga em favor de seu amado centro comunitário. Ele só pode tentar, Mac. Às quatro horas da tarde, se os Super Strikers não vencerem o jogo, o centro comunitário será demolido. E por causa disso, hoje temos repórteres ao vivo no centro comunitário. Junto com a cobertura normal aqui no estádio. Lá está o Vincent, seu camarote aqui em Strikaland. Parece que os Super Strikers se prepararam bem para esse verdadeiro duelo de titãs. É! Esse amistoso se tornou uma competição de verdade para muita gente. Vamos lá! Aê! Muito bem. São 11 carros esportivos e as chaves vão ser suas. Os Super Strikers são surpreendidos pelo estilo de Dom Alto. Uou! Essa é a famosa jogada aérea do Vida! Os Super Astros têm a posse de bola. e as chaves de bola. Gol! Um belo chute de Dom Alto! Parece que os Super Strikers estão autorizando Vince a telefonar. O que me deu na cabeça? Eu não posso vencer um time de Super Astros. Ô, Shakes. Escuta, você não tem que vencer nada. É, rapaz. Nós somos maiores que a Suma das Partes. Da Reservoir. É isso aí. Eu sei que a gente vai encontrar o gingado e vai botar pra quebrar em campo, bicho. Hum, hum. É, a gente ama você. Que é? Estamos nisso juntos, não é? Somos irmãos em uma missão pra jogar o melhor futebol do mundo. Isso é o centro comunitário pra ensinar o próximo Shake Junior e o próximo El Matador Junior teremos falhado em nossa missão. Nessa temporada a gente melhorou muito o nosso time e a gente vai usar esta experiência pra manter o centro comunitário um centro comunitário e não um espaçaco. Disse tudo. É, eu já arrumei um lugar pra fazer as minhas unhas. Tudo é possível, Shakes. Você tem o time do seu lado. Um, dois, três, Superstrikas! Com a experiência de todos os superastros em um só time, os Superstrikas vão precisar de um milagre para vencer. e, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O desempenho do time rubro branco é fantástico GOOOOOOOL! Meu Deus! Ninguém esperava por isso! Que jogada! É! Olha só! Era disso que eu tava falando! Os Superstrikers fazem um jogo incrível Mas com apenas dois minutos para o apito final O empate não será suficiente Faltam poucos minutos, Superstrikers Podem dizer adeus ao seu precioso centro comunitário Qual é? Também não precisava partir pra ignorância, né? O tempo extra! Nós temos uma chance! O jogo acaba às quatro da tarde Vamos vencer e seu centro comunitário vai acabar indo pelos ares Ele não... Ele não faria isso! É melhor ele esperar o jogo terminar! Ele não vai esperar o fim dos acréscimos! Mais um minuto, Superstrikers! Depois, tic-tac! BOOM! É agora ou nunca! Agora é uma boa hora pra se fazer o impossível! Pode começar a demolição! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O Sheikis ganhou! Ele venceu a partida e salvou o centro comunitário! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Meg? O Vince apertou o botão às quatro da tarde GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Nós mostraremos ao vivo as imagens no local da demolição Eu não quero nem ver isso, Brenda! Os Superstrikers conseguiram! Eles derrotaram o incrivelmente forte time do Super Astros para salvar até o centro comunitário! pits do Superstrikers conseguiram! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E aí GOOOOOOOL! Eu prometi que ia usar o telefone! Deixe aqui esse telefone! Alô? Alô? Rápido demais, cara! Ganhamos! Vai, vai logo! Se prepara pra ir pro hospital! Um, dois, três! Super estregas!